Nesta segunda-feira, a divulgação de mais uma pesquisa eleitoral confirma a virada de Antônio Anastasia em Minas. Dessa vez, o levantamento foi feito pelo Instituto em data. Os números divulgados pelo jornal Estado de Minas mostram Antônio Anastasia a apenas um ponto do seu principal adversário. Outros institutos já revelaram que o governador segue rapidamente rumo à liderança. Na pesquisa Ibope divulgada no último fim de semana, Antônio Anastasia ultrapassou Helio Costa. Chegou a 35% das intenções de voto, enquanto o concorrente caiu 5 pontos em menos de uma semana.